Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, Maria criou? Puta que pariu, praga sua Tá chovendo, a cabeça não enrola É, tá chovendo sua vaca Praga sua, tô na praia Você roubou praga em mim Vai a merda, tô ligando pra xingar você Agarrou um ódio de você, você agarrou um ódio Tá chovendo, na praia Vaca